Música Tribunal Dili aceita pedido do Ministério Público bloqueia argüido na lima na conta bancária ou de rapar o movimento transferência ao São. Arguido na lima, não é que foi na lei específica de tempo também desconfiar e envolver o crime de arrancamento capital burla agravada, burla informática agravada na associação criminosa. Segundo, no processo primeiro interrogatório e o Tribunal Judicial Primeira Instância de Lili, o Ministério Público solicita para o Tribunal que bloqueia a conta bancária ou de rapar o movimento transferência ao São milhão tolorescência, não é que é a conta bancária. Núnei, Tribunal Mós aceita pedido refere no harukaona carta babangku mandiri ou de bloqueia qualquer levantamento no transferência ao sin número conta bancária argüido na silenhan ou de hentos desde o final. Também tem requerimento do Ministério Público requerido do Tribunal, ou de usuf o Tribunal ou de despaiso urgentemente ou de cancelar o conto bancária ou de argüido na silenhan ou de confiar o dombo na silenhan ou de cancelamento é verdade. Mais bem despaiso, se dá o Tribunal aceita ou não aceita, a minha relação é uma coisa que eu tenho a dizer. Mas bem, a minha relação é que eu tenho a suspender a primeira interrogatória de 15 minutos para a linha de ato de espaço. O Ministério Público não é requerente. O Ministério Público requer o Tribunal, o suba o Tribunal urgentemente, o Tribunal de ato de espaço atorral o cancelamento da conta bancária em nome de argüido na silenhan em nome de argüido na silenhan e o Tribunal agora desconfia também de argüido na conta bancária. E o Tribunal suspende provisionalmente. Cancela a transferência do movimento para a transferência ou para a transferência da conta bancária. Primeiro interrogatório Adia Fali Balorung Tersa e continua Rona Arguido Siraceluk Jacinto Fuka Azinha Lola ZMN